O que a gente propôs um desafio pra você, você sabe uma coisa legal de falar também? Como eu saio, como vai ser minha pontuação, como eu vou desafiar a galera e outras pessoas. Se você não quer falar por mim, tá falando. Então galera, olha só. A produção aqui me desafiou pra tentar adivinhar aqui algumas personalidades do esporte, enfim. Eles aí usaram aquele filtro de envelhecimento, essa é a primeira fase, daí vai ter outras coisas aí. Mas eu quero adivinhar tudo. Adivinhar, sai da minha cabeça adivinhar, que sim. Vamos lá, falou demais, vou fazer tudo mais simples, que fica mais natural. Então galerinha, olha só, mais um desafio pra mim. Eu vou ser desafiada constantemente aqui pela produção. Vamos ver se vai dar certo, mas no futuro também quero desafiar outras pessoas também, vocês aí de casa. Pra não ficar só a Marta aqui emparedada, né? Vamos ver se eu me saio bem. Antes de começar, não esquece, compartilha o vídeo aqui no sininho, tá bom? Curte bastante, beleza? Vamos junto aí. Vamos lá, primeira pessoa então. Já posso falar? Nossa, a primeira foi muito fácil. Pô, a Cristiane, sem dúvida. Eu acredito que é a Cris. Tá certo. Então... Muitos anos de convivência. Muito tempo de convivência na seleção. Pô, fácil, essa foi muito fácil. Ficou bem a Cris, idosa? Ficou, ficou. Tá tranquilo. Botoxzinho aí, já dá pra dar um ramo melhorar. De quem é o próximo? Sociedade. Caraca, esse daí deu uma... Esse daí, meu Deus. Ih, será? Ih, tá me tirando a concentração. Eu quero... Eu tenho que... Para, Sol! Meu, que eu acho que eu sei quem é. Só fugiu aqui, só fugiu... Não. Deixa o olho segurar assim. Vamos pular? De repente a gente volta nele de novo. Eu posso te dar algumas dicas. Dá uma dica aí, dá uma dica. Primeira dica eu não sei se vai ajudar tanto. Tá. É canhoto. 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 É canhoto. 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 É canhoto. É canhoto. Como é? Canhoto. Vai, dá mais um. Campeão da Liga dos Campeões. Joga lá fora. Essa é a próxima dica. Atua na Inglaterra. Na Inglaterra. Ah, então é o Salar? É o Salar. Lógico. Caraca, eu tava assim olhando. Meu Deus. É, ele ficou bem acabadinho, gente. Desculpa aí. Caraca. Esse foi mais difícil. Será? Porque eu... Nossa, se vier assim dessa maneira vai ser complicado, hein? Agora... Alex Morgan. Ô, Alex. Caraca, hein? Ficou velhinha demais. Alex, não dá pra... Não, não dá pra errar. Tinha no cabelo ali e tal. Informe dos Estados Unidos. Já dá pra identificar. Valeu, Alex. Alex, pra quem não sabe, tá grávida, né? Nossa mãe. Vem o filho, assim, abriu. Mas eu acredito que ela ainda vai querer jogar a Olimpíada. Bem próximo, mas vai saber, né? Cara, com a camisa da seleção... De barba, senhor. Só me dá uma dica, porque eu tô um pouco imbecil. Não joga mais, né? Não joga. É o Rivaldo? É o Rivaldo. Nossa. Cabecinha larga, achatadinha. Não, é. Rivaldo. A barba cresceu. O Rivaldo era um jogador que me inspirava. Quando eu comecei a jogar futebol, com os meus 8, 9 anos, eu gostava muito de ver ele jogar. Nossa. E via, assim, situações, tipo, na seleção, como ele tava lá, jogava com a 10, ganhou. Começava a planejar os sonhos, assim, motivos de jogar na seleção. Era a maior inspiração no esporte. Você já conheceu ele pessoalmente? Não conheci. Nunca conheci o Rivaldo pessoalmente. Já trocamos mensagens, assim, no Instagram. Eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Mas que eu não demore tanto. É, pra ficar velhinho assim, Rivaldo, não, né? Tá acabando já aqui. Depois a gente solta o som. Ó, a última dos envelhecidos. Ah, bom, em meia, né? Dá pra fazer um botoxinho, né? Sou eu, gente. Lógico que sou eu. O povo fala que quando eu ficar velhinha, vou ficar parecendo com a minha mãe. Será que tá parecendo com a minha mãe? Tá parecendo um pouco com a dona Tereza. Essa foi fácil, mais fácil ainda. Mas, ó. Vou deixar ficar assim, ó. Vou meter o botox aí, não puxado. Não muito, né? Dá aquela tadinha no cabelo. Ficar sempre, ó. Então, galera, vamos agora pra segunda etapa desse desafio. Vai ser mais difícil esse desafio. Eu tenho que desvendar quem é o jogador ou jogadora. Pela trajetória, assim, usa... Vou ter que desvendar quem é o jogador ou jogadora. Somente pela trajetória aí dele, né? Então, pra ver se eu consigo me sair bem nesse desafio. Manda aí. Manda ver. Coloca os escudos aí na tela. Caraca. Pá, pá. Esse foi fácil. Eu posso estar errada. Mas, pela... A sequência dos escudos, eu acredito que seja... Ronaldinho da Lula. Certo. Certo. Certo, é só. O que que te fez matar, assim? O Grêmio, né? Lógico. Sou no Grêmio. Depois, Paris Saint-Germain. Barcelona, Milan. Veio pro Flamengo. Jogou no Galo. Esse... Querentaro aí. Eu fiquei meio... O Querétaro. Aquele do México. Pronto. Esse daí, com certeza, pelos escudos, por uma mulher. Tá. Isso aí, o segundo é o quê? Foda-se. Cataralho. Na Roma também? Caramba. Ainda joga? Jogou na Roma. Mas joga na Roma? A Roma é o atual. Ah, então é a Andressa Alves. Certo. Andressa Alves. Porque eu também não sei por que eu viajei nessa, porque eu acho que ela é a primeira brasileira jogando a Roma, né? A primeira e a segunda é a pela Barcelona também. Então, tamo junto. Desça. Isso é fácil também, gente. Até então, tá? Tranquilo. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Moleque do bem. Talvez é um cara que eu quero conhecer. Bom, aí esse foi o segundo etapa que você tirou de letra, mole. Acabou? Ah, tem uma terceira agora que é a última, mas eu tô achando que você vai também tirar a mão. Então, galera, acabou aqui a segunda etapa. Bem mais fácil do que eu imaginava. E vamos pra terceira etapa. A terceira etapa vai ser o seguinte. Eles vão mostrar a foto aqui de estádios e eu tenho que adivinhar. Vamos ver. Tô bem informada. Vamos lá? Tem que chegar perto, ok? Vamos aí. Ah, eu já sei. Porque eu consegui identificar um negocinho ali do lado. Estádio. Rei Pelé em Maceió, na minha querida Alagoas. Isso foi fácil. Uma mão com açúcar. Já frequentou muito lá? Já fui muito no estádio Rei Pelé. Eu jogo os jogos do CSA. Já fui pra ver os jogos do feminino também. Fico super emocionada sempre que eu vou lá. Porque, bom, é o palco do nosso estado, né? Tem uma história linda, então. Flávio Corinthians. Essa é a Arena Corinthians, obviamente, né? Então, já joguei na Arena Corinthians. Joguei com a seleção. Infelizmente, as lembranças não são as melhores. A gente jogou disputa da medalha de bronze em 2016 na Arena Corinthians. 2x1 pra o Canadá. Isso. Eu acho que eu senti, assim, né? Depois, no final. Antes mesmo, a gente ficou tão abalada por ter perdido nos pênaltis contra a Suécia. Depois a gente foi jogar no terceiro lugar, assim. Parece que a gente estava aérea ainda, sabe? Uma coisa de louco. Porque a gente sabia o quanto era importante ir pra final. Jogando bem. Controlando o jogo. Tendo as melhores chances contra a Suécia. E daí, deixar levar pros pênaltis. E aí, pênaltis, a gente não pode... Adivinhar o que pode acontecer, né? Espero poder voltar, Arena Corinthians, pra jogar. E eu quero trocar essas lembranças chaves. Inclusive, jogando lembranças mais bacanas, legais. E eu espero voltar. Vocês estão tão bonzinhos demais comigo? Ai, gente. Eu acho que é o Engenhão. É, né? João Avelange. Newton Santos. Newton Santos. João Avelange, João Avelange. O que eu botei? João Avelange. Gente, bota isso. Era João Avelange. Era João Avelange, é. Pronto. Enfim. Eu acertei. É o Engenhão. Vou ficar no Engenhão, porque eu falei João Avelange, não é mais. Então é Newton Santos. Engenhão. Mandar parar lá. É, isso aí. Ô, Rê! Vamos só, então. Vamos aqui, a pontata nova aí. Não, tá tendo. Vamos lá. Se for aqui, dá pra pedir pra ele parar. Mas eu acho que é. Tá bem perto. É, tá bem perto. Parece que é aqui. Então, galera. Eu joguei no Engenhão em 2007, no UPA. Teve jogos lá. Fiz gol e tudo. Eu joguei na Olimpíada também. Também fiz gol. Então, eu tenho boas lembranças do Engenhão. Eu até vi que você já marcou sete gols no Engenhão. Sete gols. Ó, a produção sabia e eu não sabia. Eu tava aqui pensando, ó, eu fiz gols lá, mas eu não sei quantos. Sete gols. Sete. É isso aí, pessoal. Esse foi o desafio. Eu vou desafiar outras pessoas também. Porque eu me saí super bem. Eu me saí super bem. A única dificuldade que eu tive foi na foto do Salah. Na estante foi tranquila. Então, eu vou desafiar outras pessoas também, valeu? Não aguarde. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Clica aí no sininho. Clica no sininho. Ué, como é que é? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Eu vou começar a colocar isso na mente aqui pra passar esse recado pra você. Clica. Ativa o sininho, ativa o sininho, tá? E curte bastante. E vamos que vamos, que esse canal vai ser muito legal. Preciso de vocês junto comigo, valeu? Ótimo. Ficou? Tem que eu sou ótimo. Vamos fazer um botox. Tchau. 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 Tchau.